Fantasia retrospectiva, poesia escrita pelo professor Edjardias de Vasconcelos. Existirá um tempo, que será o tempo negado na sua acepção, posterior a ele, um imenso vazio, escuro, sem nenhuma definição, como se nada existisse. Outro tempo não será o tempo, pois etimologicamente não haverá representação. O mundo não poderá ser como no princípio do seu fundamento. O que serão as definições ideológicas, morfologias mortas, metáforas sem graça? Ninguém conseguirá perceber qual o significado das insignificações. Como se nunca tivesse existido o mundo das ilusões. Haverá, portanto, um tempo que a metafísica desaparecerá. O mundo não será mais repleto de indiosincrasias. Acho interessante as metamorfoses das desconstruções. Não será apenas a epistemologia ordinária da linguagem do mundo vitogristiniano. O sentido profundo, a indutividade da ausência de significação. O mundo úntico do objeto fenomenal. A materialidade dela mesma. O princípio da reformulação. Exagero hegeliano. O eterno retorno da matéria em nítes. E a absoluta negação do espectro. As mônadas incompreensíveis. A substancialidade sem fim. A hermenêutica do destino comum. Euristicamente. Então, as coisas repetem, repetem. E acabam-se na repetição. Voltam-se à natureza do inreal. A heteronomicidade elíptica. Não existe nenhum princípio elementar do tempo. São naturezas temerárias de suas ideologizações. A essência da essência. Apenas a sua falsificação. Sem o êxtase do eudemonismo. É esotericamente simbólico. A explicação disjuntiva das axologias aproximativas baixemladianas. A acessão ataraxológica cética. Pergunto. Que mundo é esse? Se haverá um tempo para cada um de nós. Quando tudo será o mais absoluto silêncio. Como se todas as aproximações fossem propositivas. E tivessem sidas inexistentes. E de fato foram. O único fato lamentável. É que somos vítimas de memórias impregnadas. Sendo que o instinto sempre fora o cérebro. Portanto, agora, no silêncio resguardado. Num mundo não existente. Entretanto, não perceberam antes as insignificações. E viveram tão somente fantasmagorias improcedentes. Poesia escrita pelo professor Edger Dias de Vasconcelos.